Tamo aí, vamo fazer um popurrinho das antigas Essa aqui é das antigas pra rapaziada que curtiu o Jefim Flavinho em 1995, 1996, 1990 Essa daqui se chama Pastor Marginal, se liga nessa aqui ó O Pastor Marginal da igreja Oi que catou nosso dinheiro, pega ele e dá um pau O Pastor Marginal da igreja Oi que catou nosso dinheiro, pega ele e dá um pau Eu lembro do Maracanã, a toa ele sorria O safado ficou rico, da noite pro dia E se ele tem conceito nas igrejas em geral Eu não ligo meu amigo, eu pego ele e dou Mas o Pastor Marginal da igreja O que catou nosso dinheiro, pega ele e dá o pastor Então vamo que vamo